Difícil, hein? Olha isso aí, olha isso aí! Olha o que esse cara vai fazer, olha que homem é maluco! Ele vai pedir pra pessoa ajudar ele a estigar o fio! É um fio de alta tensão! Ele não tá ligado, óbvio! Vocês dão uma passada mais tarde aí, viu? Olha lá! Essa é muito boa a festa, tudo de graça aí pra vocês! Ô moça, faz favor! Puxa esse fio pra mim aqui, eu preciso ligar a força aqui, ó! Tem um festão hoje à noite aqui, sabe? Puxa senha, faz uma gentileza, linda! Pega esse fiozinho pra mim, cuidado! Muito bom, velho! Isso, a mulher é toda educada, vai buscar o fio! Vai ter uma festa hoje à noite aqui, viu? Pode dar uma passada aqui! Vem aí, viu? Mais tarde, viu? Puxa, você pode encostar! Você pode encostar tudo aí, ó! Ó, cuidado, não encosta um ponto na outra não, viu? E o pior é que tava chovendo, cara! Dá pra te chegar, uma só, uma só! São tudo doido, rapaz, são tudo doido! Isso! Vai ter uma festão hoje à noite aí, viu? É! Um arraial daqueles, rapaz! Agora, olha lá! Claro, pra ser boa! É boa! Ô, rapaz do céu! Tá louco, rapaz! Tem uma festa hoje à noite aqui? Ai, 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 ai! Esse fio pra mim aí, ó! Ai, ai, ai! Vai ter uma festa aqui! Não, cuida, pega uma ponta só, uma ponta! Ai, muito boa, gente! Ai, 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 ai